Música Fala galera da Taverna do Suvika, aqui quem fala é o Du e hoje a gente vai fazer aqui o review do quarto episódio da série The Acolite, série de Star Wars que está sendo distribuída pela Disney Plus. E aí você vai me perguntar, Eduardo, esse review é com spoilers ou sem spoilers e infelizmente vou te responder, não acontece nada nesse episódio pra gente considerar um spoiler de fato. Cara, infelizmente esse episódio foi o mais mela cueca de todos, não deu pra segurar assim a decepção ao final dele, ele tem 30 minutos ali onde simplesmente nada acontece, a gente consegue separar até aqui as 5 coisas que acontecem nesse episódio. Primeiro a gente vê que a Mai e a Padão do Sol agora são amigas, elas tentam ali fazer uma certa despedida que acaba não dando certo, a gente vê ali que no Conselho Jedi eles decidem fazer exatamente o que o Sol já tinha falado que era necessário fazer desde o início. Terceiro ponto a gente vê ali que a Mai e aquele garoto que a Disney está deixando bem claro que seria ele, o Sith, enfim, a Mai e aquele garoto que ajudam ela acabam brigando, acabam ali se distanciando um do outro e a Mai inclusive fala a verdade que ela quer então agora se entregar aos Jedi para enfim reencontrar a irmã dela. O quarto ponto e o pior desse episódio aqui é que o Jedi Keonaka, aquele Jedi Hulk, já é encontrado morto, ou seja, a gente não vê aqui a batalha que a gente queria ver entre esse Hulk e a Mai, ou entre esse Hulk e o Sith, enfim, a gente simplesmente não vê, ele já é encontrado morto. E por fim a gente tem aquela cena ali do trailer onde o Sith finalmente aparece ali para os Jedi. Cara, é só isso que acontece nesse episódio, mais nada, ou seja, basicamente eles saem de um lugar, vão para o outro e quando chega a hora da batalha o episódio acaba. Na verdade a gente tem duas questões aí sobre essa batalha, né? Primeiro, todo mundo queria ver desde a semana retrasada a batalha entre a Mai e o Jedi Hulk e ela simplesmente não aconteceu, essa batalha aconteceria ali entre o Jedi Hulk e o Sith. Pô, e aí tudo bem, né? O Sith é mais poderoso ainda, seria muito mais legal ver uma batalha com ele, mas a série também pula essa batalha com ele, mostra que o Jedi já perdeu. Olha só, a gente tá vendo uma série de Star Wars, vai existir uma batalha entre o Jedi Hulk e um Sith e essa batalha é pulada, essa batalha não é mostrada. A gente vê ali simplesmente que o Jedi já perdeu, ele já tá ali rasgado ao meio por um sabre de luz, ou seja, a batalha aconteceu sim, a gente só não viu. Gente, quem foi que aprovou uma coisa desse tipo? Existiu uma batalha grande, uma batalha significativa, uma batalha muito legal e eles eles simplesmente cortaram. Ah, não, então a gente vai mostrar aqui o resultado, ó, ele perdeu. Quer dizer, isso aí é Star Wars ainda? Ou tá acontecendo alguma outra coisa importante nesse episódio que ninguém tá vendo? Porque sinceramente, mais nada acontece nesse episódio, os personagens vão de um lugar pro outro e encontram ali o Kaonaka morto e encontram o Sith, é só isso. Até a cena dos Jedi encontrando o Sith é exatamente aquela mesma que a gente já viu nos trailers, ou seja, não tem surpresa nenhuma, nada acontece de verdade. Gente, qual é a função desse episódio? Por que esse episódio existe? No meio ali tem uma, uma cena de ação que é um Jedi matando uma mosca gigante. Por que você vai gastar o seu tempo, o seu dinheiro fazendo uma cena de Jedi matando uma mosca gigante e não vai mostrar uma batalha contra o Hulk, uma batalha contra o Sith? A Disney vem falando bastante que ela tá tentando fazer algumas séries e alguns filmes pra tentar captar um novo público, mas esse episódio aqui é só mais um daqueles que mostra porque um novo público não vai conseguir assistir Star Wars. Imagina quem acompanhou essa série que não é tão fã de Star Wars, não conhece muito, foi lá ver essa série e de repente tem um episódio desse daqui. A pessoa só se afasta da série porque nada acontece, tem que acontecer alguma coisa. No próximo episódio fica aí a esperança de que já que os Jedi encontraram o Sith, já que o grupo de Jedi tem vários Jedi que a gente nunca viu antes, que não tem importância nenhuma, que pelo menos haja uma batalha legal, que alguns desses Jedi sem importância realmente morram pra série em diante. Só que mais do que isso, eu espero que alguém tenha visto essa série e feito igual aconteceu lá na série do Boba Fett. A série do Boba Fett também ficou ali sem nada relevante acontecendo por um tempo e quando os produtores viram aquilo eles falaram Ok, vamos parar um pouquinho de contar a história do Boba Fett então e vamos meter aqui dois episódios de The Mandalorian, um mostrando o Grogu, outro mostrando o próprio Jinjarin e pronto, a série vai terminar de um jeito mais legal. Cara, tomara que alguém tenha visto isso e falado ok, essa série tá ruim, essa série tá sem graça, essa série não tem nada de importante, vamos terminar ela nesse, pelo menos nessa temporada mesmo, sem deixar nada solto, ou vamos colocar uma coisa aqui que a gente queria ver mais pra frente, sei lá, alguma coisa de Esqueleton Creel, alguma coisa do Anakin, enfim. Tomara que eles já terminem acabando mesmo com a história, porque tá bem difícil de ver, tá bem difícil de acompanhar, ainda mais quando nada de fato acontece. Então fica aí a minha dica, né, a Disney na verdade deveria renomear o título desse episódio pra Nada Acontece Feijoada. Mas enfim, se você assistiu esse review até aqui, já deixa aquela tradicional machadada no like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e deixa aqui também nos comentários o que é que você tá achando dessa série. Você achou que esse episódio foi tão ruim? Teve alguma coisa que me escapou ali, que eu não vi, que ninguém viu, que tava nas entrelinhas? Você acha que essa série tem algum futuro, alguma chance de ser considerada uma série boa? Deixa tudo aqui pra gente ir discutindo, beleza? Então por hoje é só, mas a gente se vê então no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho